Oi gente, bom dia, bom dia pra você, pra você, pra você, pra você também, bom dia pra toda essa gente maravilhosa que perde um minutinho, dois minutinhos, três, quinze minutinhos pra ouvir a gente aqui. Eu passo todos os dias pra deixar a nossa mensagem de alegria, a nossa mensagem de amor e dar um abraço a todos com muito carinho, né? Todos vocês, pessoal do YouTube, minhas amigas, meus amigos do YouTube, nós estamos chegando lá, hein? Não esqueça de dar o like aqui, de se inscrever no canal, de compartilhar os nossos vídeos, de falar do nosso canal pros amigos, né? Pra pessoas que você conhece, de compartilhar no Facebook os nossos vídeos do YouTube, a nossa conexão tá fraca. De compartilhar as nossas publicações, de nos adicionar aqui no Facebook, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito contente. Ainda tu botou, ainda rindo a garganta, a garganta tá doendo, mas tá doendo, você não imagina. Ana Paula Silva, bom dia, está assistindo. A Dalva Mendes já passou por aqui, que pena a conexão está fraca, né? A gente vai acabar tirando esse vídeo, não deixando esse vídeo não, porque tá fraca a conexão. Infelizmente choveu muito aqui em Cruzeiro e acaba atrasando e atrapalhando a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho, melhorou. Obrigado pelo carinho de vocês, que sempre perdem um tiquinho assim pra ouvir a gente, né? Pra acompanhar as nossas transmissões aqui no Facebook e aqui no YouTube, no Instagram. A gente também tem colocado os nossos vídeos no Instagram, né? A Paula tá dizendo aqui, bom dia Alves, bom dia! A Cida, né? A Maria Cida da Silva tá ouvindo a gente, ela é de São Paulo. A Paula é do Ceará, lá de Fortaleza. A Cida, a Maria Cida da Silva é de São Paulo, capital. Nós estamos no interior de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, nas regiões de progresso aqui de São Paulo, né? Que é o Vale do Paraíba. Nós estamos aqui no Vale, aqui em Cruzeiro. Próximo a cidade Aparecida, Aldizia Rush. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Bom dia, querida. Bom dia, Aldizia. Ana Paula Silva diz, por que aqui hoje tá chovendo? Por aqui hoje tá chovendo. É, o tempo tá meio esquisitão, né, Paula? Tá meio esquisito esse tempo, né? Vou falar mais grosso aqui pra não ficar uma voz me acharopada, né? Que ninguém gosta de ouvir. Uma voz que não tem jeito. A Vilma Pocinolo, lá da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Um grande abraço. Um abraço, Vilma. Acessão pra vocês, viu? Um abraço bem apertado, assim, pra todo mundo que tá aqui assistindo a gente, ó. Você abraça e um beijo no coração. Pra todos, né? Nos acompanham no Facebook, aqui no Facebook, no YouTube. Temos várias pessoas que nos acompanham. A Hélida, a Eliane, a Isaura, a Mary Cruz, a quem mais? Tem mais gente lá. Tem a Celeste, a Baiana, a Porreta, que fala comigo todos os dias, me chama de bichinho. Ô, bichinho, pode cantar à vontade, viu, bichinho? Você canta bem. Agora ela tá falando que eu canto bem, né? Agora ela tá falando que eu canto bem, que eu tô sem voz, né, ô Celeste? Várias pessoas que vêm de todas as partes do Brasil e até do mundo, né? Quero agradecer aos portugueses, né? Que me dão um prestígio muito carinhoso. O Carlos Vasques, né? Um abraço pro meu amigo Carlos Vasques, a adição de Portugal. Tinha uma moça, a Vitória, que vinha, a Maria Vitória, que vinha de Portugal também. Subiu, né? Não tá acordando mais cedo, não. É que o nosso horário mudou, né? Então, um abraço também pra todos vocês que nos acompanham aqui. E nos dão, assim, esse carinho, esse prestígio de nos acompanhar. A Paula se gargareja água com romã, de romã, que passa dor na sua garganta. Não tô nem aguentando engolir, mas já deu pra tomar o café, né? Comer os ovinhos, são dois ovos que eu como todos os dias. O café é um café especial, café amargo, com manteiga, canela e óleo de coco. Aí você fica... O dia amanhã vai ficar linda, né? Amanhã vai ficar maravilhosa. Maravilhosa amanhã. Tava falando aqui do pessoal que tá assistindo a gente. Meu amigo Rila sempre tá aqui vendo a gente. A Elvira, que tá lá no Rio Grande do Norte. Oi, Elvira! Obrigado de estar sempre presente aqui com a gente. Obrigado, Elvira! A Vilma Pustinolo tá dizendo aqui. Bom dia, Alves! Deus abençoe seu dia, seu trabalho, sua saúde. Seja feliz e sorria. Sorria, sorria. É tempo de sorrir, sorria. Sorria para a vida. É tempo de sorrir, sorria. Essa música é legal. Quem tá aqui? A Ana Paula, a Vilma Pustinolo. O pessoal vai chegando. É que tá cedo, né? Marlene Cardoso já acordou, já coou o café, né? Seu coador é de pano, Marlene? O café é mais gostoso no coador de pano, né? Ultimamente eu não tenho feito, não. Eu uso o café, aquele instantâneo. E faço um cafezinho também naquele filtro de papel, né? A Bruna Monteiro já chegou. A Núbia já me mandou um caminhão de coração. Meu coração que te amava tanto. Linda, né? Meu coração que te amava tanto. Ei, vida! Tem outra mulher cantando a música de coração. Meu coração que te amava. Não sai disso. A Núbia tá dizendo bom dia, bom dia, querida. Bom dia, a Cida mandou coração. Tem uma aqui que mandou uma carinha de mal aqui. Quem foi? Quem foi que mandou uma carinha de mal pra mim aqui? Ô, louco, será que eu mereço uma carinha de mal pela manhã? Que que é isso? Falar em carinha de mal, gente? Vamos acordar sorridente, contente, né? Dizer pras pessoas o quanto elas são importantes pra você. Você já disse hoje pra alguém que ela é importante na sua vida? O quanto ela é especial na sua vida? Um amigo, um familiar, um irmão, né? Um pai, uma mãe. O quanto ela é importante na sua vida? Você sabe quem recebe mais elogios? Você sabe quem é que recebe mais elogios? Um morto. Preste atenção, quando o pessoal chega próximo ao caixão, fica lá, nossa, era uma pessoa maravilhosa. Era isso, era aquilo. Se a pessoa pudesse, a pessoa até levantava de lá, né? De tanto elogio que ela recebe. E a gente, às vezes, deixa de agradecer e de dizer o quanto a pessoa é importante pra gente. Então, o dia de hoje é pra você dizer o quanto essa pessoa é importante pra você. Essa pessoa que está do seu lado, seu marido, seu filho, o quanto ela é importante. O quanto você, ela te faz bem estando com você. Perca um minutinho, um segundinho da sua vida aqui hoje, sabe? E diga pra ela o quanto ela é importante pra você. Não espera a vida passar pra depois você se arrepender por não ter dito o quanto ela é importante pra você. Então, aproveite hoje e diga, olha, eu vou falar aqui pra vocês. Vocês são tão importantes na minha vida que eu me sinto na responsabilidade e na obrigação de estar aqui todos os dias conversando com vocês. Vocês do YouTube, vocês aqui do Facebook, né? Eu sinto a necessidade. Eu tô fazendo café, eu sei que eu tô atrasado, mas eu sinto essa necessidade de vir aqui e conversar com quem que seja, de dar um bom dia e de dizer pra vocês o quanto vocês são especiais pra mim e o quanto eu tenho essa necessidade de expressar tudo isso que eu sinto e falar pra vocês. Então, não esqueça de dizer hoje pra alguém que esteja próximo a você, que seja uma pessoa especial pra você, que muitas vezes você fala, nossa, eu tenho tanta vontade de dizer pra ela o quanto ela é importante pra mim, o quanto ela é especial na minha vida e não diz. Às vezes por vergonha, por falta de oportunidade, né? Às vezes na hora de sentar na mesa pra tomar um café, ou tomar um lanche, ou sair na praça, ou sentar numa calçada, ou assistir uma televisão junto, abaixa o controle da televisão e aproveita e fala assim, olha, poxa vida, olha, minha vida não teria sentido se você não tivesse aparecido. Apesar das nossas diferenças, da gente ter tido alguns probleminhas, que isso acontece com todo mundo, né? Ninguém é perfeito, gente. Todo mundo tem os maiores e os menores defeitos. Todo mundo tem. Ninguém é diferente do outro. Nós somos todos iguais. Viemos do mesmo lugar. Não somos diferentes de ninguém. Temos os mesmos defeitos, os mesmos... Olha, somos todos iguais. Fazemos as mesmas coisas. Só que alguns, às vezes, tem mais dinheiro, outros tem menos. Mas alguns tem mais felicidade, outros tem menos, né? Mas somos todos iguais. Todos, todos. Então aproveita o dia de hoje pra dizer o quanto essa pessoa que está do seu lado, ou uma pessoa que esteja mesmo longe, pegue o telefone, no dia de hoje faça uma surpresa, diga pra ela no telefone, né? O quanto ela é importante pra você. O quanto ela faz, sabe? Ela faz a diferença na sua vida. Ou fez ou faz a diferença na sua vida. Não espera passar, não. Diga hoje, né? Eu digo sempre que eu estou vivendo um dia de cada vez. Não me importa com o que vem pra frente, não me importa com o que já passou. Me importa com hoje. Então hoje, se eu puder fazer alguém feliz e dizer pra alguém o quanto ela é importante pra mim, eu vou dizer. Então aproveita o dia de hoje e diga pra essa pessoa que você tem o maior carinho, o maior apreço, mas não teve oportunidade e não teve essa vontade ou não teve uma ação de dizer, né? Uma motivação pra dizer pra ela o quanto ela é importante na sua vida, o quanto essa pessoa faz a diferença na sua vida, o quanto ela te ajudou, o quanto ela te ajudou a crescer na vida, o quanto ela te ensinou. Isso é muito importante. Eu já disse aqui que as pessoas que recebem mais elogios e mais flores são as pessoas que morrem. Depois que morreu, não adianta, gente. Depois que se foi dessa vida, não adianta. A pessoa já foi mesmo. Você fica perto de um caixão, às vezes você vai ver um doente, uma pessoa que está morta, aí chega lá aquelas lamentações. Ah, meu Deus do céu! Por que ela era tão importante na minha vida? Mas não disse, não teve coragem de dizer. Olha, dezenas de pessoas que passaram ali, centenas de pessoas que passaram diante do caixão, sempre vão ter uma palavrinha e dizer, poxa vida, ela foi tão especial. Mas não teve coragem de dizer. Não teve. Você sabe, quem recebe um elogio, ela se sente tão bem. Você não imagina quando a pessoa recebe um elogio desse tipo, você dizer assim pra pessoa, nossa, você olhando nos olhos dela, ou segurando as mãos, olha, eu agradeço por tudo, né? Sabe, vai falando, você fez ela a pessoa mais feliz daquele dia. E ela vai te lembrar pro resto da vida. Não esqueça disso. A nossa meta hoje é ser feliz. Feliz por quê? Porque a felicidade abre portas. A felicidade nos faz sentir bem, faz a gente sentir bem. A felicidade, ela contagia as pessoas. Você está ao lado de uma pessoa triste, aborrecida, uma pessoa que não fede nem cheira, né? Vamos falar assim já o português. Ninguém quer ficar. Aquela pessoa que contagia, ela faz a pessoa se sentir bem, né? As pessoas, vamos ficar lá perto, olha, é tão bom ficar com fulano. Fulano deixa a gente tão feliz, né? Então, seja essa pessoa feliz, seja essa pessoa autoastral, que faz bem pras pessoas. Não a pessoa negativa. Não aquela pessoa que fica mal-humorada, né? Aquela pessoa carrancuda. Seja uma pessoa de autoastral. Ah, eu não tenho dinheiro pra ser feliz. O que é felicidade? Não é dinheiro. Felicidade é estado de espírito. É a gente se sentir bem com as coisas, com as pessoas. Com o pouquinho que a gente tem. Às vezes, eu já disse, às vezes a pessoa mora numa mansão. Tem carro do ano. Tem aquele carro mais bonito do ano. E não é feliz. Às vezes você mora numa casinha simples. Não tem um carro, mas tem uma bicicleta. E é tão feliz. Então, assim, gente, a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente tem. Seja feliz com aquilo que você tem. Seja você um divulgador de alegria. Seja você um patrocinador das coisas boas. Patrocine coisas boas pra todo mundo. Você vai ver como é que sua vida vai mudar. Como você vai ser benquisto em todos os lugares que você chegar. As portas vão se abrir. Todo mundo vai falar, olha, chegou o autoastral. Chegou aquela pessoa que levanta qualquer... Levanta qualquer um da tristeza. Seja esse. Você vai se dar muito bem na vida. Sorriso nos lábios. Coração alegre. Pode estar em pedaços. Às vezes com algum probleminha. Mas problemas passam, gente. A vida é curta. Nós estamos num trem. Eu digo sempre que a gente está no trem. Se treina, a gente não sabe qual estação vai parar. Uma hora para. Uma hora para. A gente não sabe quando. Mas antes de parar, vamos ser um... Divulgador de alegria. Uma pessoa autoastral. Uma pessoa que todo mundo sinta vontade de ficar perto. Então é isso que a gente deseja para você. Que esta manhã seja assim. De muito amor, de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade, de muito progresso. Principalmente felicidade. Felicidade custa pouco. Custa pouco. Não é tanta felicidade. Não custa tão caro, não. Ela custa pouco. Basta você se encher de alegria. Se encher de esperança. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Vou fazer o melhor programa hoje. Pensa assim. Olha, eu estou com a garganta ruim. Mas é ruim. Ontem estava igual também. Mas chegou lá e eu esqueço todos os problemas. Tem um problema sério que aconteceu comigo ano passado. Que me deixa triste. Eu lembro, fico triste. Mas fazer o que? A gente tem que continuar. Não pode parar. Então vamos seguir em frente. A vida continua. Um grande abraço a todos. Deixa eu atender aqui os pedidos que o pessoal falou. A Marlene está assistindo. A Núbia. A Dalva está assistindo. A Ana Paula diz aqui. O teu amigo, ele correu. Está lançando um livro. Ele estava no Ratinho ontem. Não, eu não vi não. Dormi cedo, querida. Marlene Cardoso. Bom dia, amigo. Feliz quarta-feira. Abençoada por Deus. Para você. A Célia Regina, lá de Campos do Jordão. Bom dia, amigo lindo. Obrigado, querida. Fabiana Costa. Bom dia. Muita luz para você e para todos nós. A Núbia está dizendo aqui. Café no coador de pano é muito bom. É verdade, querida. O pessoal que mora fora não conhece um café que a gente tem aqui. São dois cafés. Um é do meu amigo Lauro. O outro é do Angelo, lá do Martinelli. Amigo da gente também. Tem o melhor café aqui da região. Ele mexe. Melhor café do Brasil. O dia que vocês passarem cruzeiro, leve esse café para casa. Café Marcondes ou Café Ouro Verde. São os dois cafés aqui. Se eu pudesse, eu mandava para todo mundo. Bom trabalho para você. Deus te acompanhe e te abençoe. Eu vou pedir para o Anjo e para o Lauro me dar um fardo de café aqui para me distribuir café para vocês. Eu vou mandar pelo correio. Vou falar com ele aí. Quem sabe a gente possa fazer isso aí para vocês experimentarem o café aqui de cruzeiro. A Esther Pacheco está assistindo a gente. Silvana, minha vizinha. Não, pera aí. Não. A Silvana, minha vizinha, está nos assistindo. A Ana Paula diz aqui. Um bom dia sincero como o seu. É muito importante para todos nós. Faz o nosso dia bem melhor. Obrigado, querida. Minha família. Deus abençoe a nós todos. A Cida está dizendo aqui. A Ana Paula diz. Hoje pertence a nós. Amanhã pertence a Deus. A Ana Paula está dizendo. Verdade. Quer receber ologios? Morra, né? Verdade, querida. A Glória Andrade está assistindo. A Roselaine Borges Pinto. Conexão ficou fraca. Um bom dia. Um forte abraço, amigo. Linda mensagem. Ana Paula, vamos ser felizes. Hoje e viver o hoje. Porque o amanhã não sabemos. Estaremos vivos. A Silvana está dizendo lindas palavras. A Glória Andrade está dizendo bom dia. A Ana Paula, enquanto vivermos, teremos problemas. Isso é fato. Aldizia. Seu nome é meio difícil de falar. Aldizia, até acostumar, mas eu vou acostumar. Já, já eu vou pegar a embocadura aqui e não vou errar. Aldizia, viu, querida? Obrigado pelo carinho. Você é de onde? Você não falou de onde você é. Ela diz aqui. Realmente é muito bom receber o elogio. Levanta a nossa autoestima. Muitas vezes as pessoas amarguradas são assim por falta de elogios. Verdade. Não custa nada, né? A Glória Andrade está dizendo para você também. Pera aí. A Núbia. Se todo homem pensasse como você, o mundo seria outro, né? Pera aí. Não pode. Bom dia, Alves Júnior. Adoro acordar e ouvir a sua voz. Sou sua fã. Maria Lenina. Obrigado, querida. Gente, olha, obrigado. Que Deus abençoe você. Deus vai abrir muitas portas na sua vida hoje. Creia nisso. Acredite nisso. É a porta que Deus abre e ninguém fecha. É a porta que Deus fecha e ninguém abre. A tempestade, ela passa. O resto passa. Agora, não esqueça de elogiar alguém importante na sua vida hoje para depois você não se arrepender. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Uma ótima quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Nós estamos aqui no Facebook, no YouTube. Força! A vida é maravilhosa! Um grande abraço!